E como o fornecedor sugere a sua técnica de preparo, em um beck você vai misturar o simogel com água, cobrir com plástico filme e deixar entumecer, hidratar a gente por uma hora, 30 minutos a uma hora, depende da proporção, isso ele está fazendo para um quilo, aqui a gente deixa por 30 minutos. Alana, o que acontece se eu não deixar hidratando? Quando você submeter aquecimento, vai levar muito tempo para o ingrediente dispersar em água, hidratar, e o que vai acontecer? Perda de água, consequentemente o rendimento da formação vai cair. Segunda etapa, levar a simogel coberta com plástico filme ao banho-maria a 80 graus Celsius até que derreta por completo, quando você vê que dispersou bem o ingrediente na água, vai formar uma solução bem viscosa e homogênea, e aí é o momento de você ir para a terceira etapa. Em uma panela, adiciona o xarope, uma panela bem resistente, tá pessoal? Um recipiente que suporte uma temperatura acima de 100 graus Celsius. Então você adiciona o xarope de maltitol, o sorbitol, o sorbitol na farmácia você já adquiria 70% líquido, a sucralose e a água, 80% do volume, caso você vai incorporar apenas 80% de água, por quê? Porque você vai deixar uma reserva para incorporar o ativo lá no final, certo? Então os 20% restantes são usados para dissolver o ativo onde incorporá-lo, na etapa mais para frente. E aí você vai mexer até atingir a temperatura de 120 graus. A quarta etapa é retirar, naturalmente vai formar uma espuminha, por conta da gelatina, mas preste bastante atenção, é um ponto muito importante. Evite mexer muito ou quando você for mexer, se você for mexer, que na nossa técnica de preparo não é necessário, você vai ver no vídeo, mexe bem lentamente. E aí você pesa a solução de Simogel, você deve pesar 240 dessa solução que você preparou anteriormente e adicionar a calda mexendo vagarosamente. Quinta etapa é adicionar o ativo pré-dissolvido e com aquela parte que eu falei para vocês inicialmente, os 20% que você separou, o corante, o aroma e a solução de ácido cítrico a 50%. Então adiciona na fase anterior, que é a mistura da calda, no caso, e com a solução com Simogel. O fornecedor, ele sugere que você unte os moldes ou os blisters com óleo vegetal, óleo de girassol, por exemplo. Coloca a solução nos moldes untados e deixa por 30 minutos em local fresco e arejado. Ele vai endurecer, ficar mais rígido. Essa consistência de gominha mesmo, gente, quando você desmolda é uma felicidade. Antes de desmoldar, ele sugere também que passe o óleo aqui, ó, na superfície. E quando você desmolda, também passe por volta das gomas para que elas não grudam.